Oferecimento Arsenal Craft E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Átila Kawauchi, hoje eu vou fazer o review dos novíssimos washes da Arsenal Craft E aí a gente vai descobrir se eles são bons mesmo ou não E se você quiser ajudar o Pintando Miniaturas, você pode se tornar um membro aqui no Youtube Ou um padrinho barra madrinha lá no site do padrim.com.br barra pintando miniaturas Cada nível de recompensa vai destravar um benefício exclusivo pra você Antes de começar esse vídeo eu queria falar que apesar de eu ter recebido esses washes de graça Eu não recebi nenhum tipo de instrução do que eu deveria falar ou não Eu estou livre pra dar a minha opinião e é exatamente isso que eu vou fazer Eu vou falar dos pontos positivos e dos negativos que eu achei Então, bora ver como ficou mais esse review! Esse é um novo wash da Arsenal Craft Ele tem uma fórmula diferente do anterior Porque aqueles componentes que eram utilizados antes, eles ficaram escassos E a produção daquela forma não era mais possível Então o próprio Rafa da Arsenal Craft fez uma nova adaptação com os ingredientes possíveis de se conseguir E de forma que ele consiga manter esse produto E pra nós agora é uma vantagem, né? Porque ele consegue produzir sem depender de outra pessoa Uma coisa interessante de ressaltar é que esse wash vai custar um pouco menos de 10 reais E lá no site da Arsenal Craft ele mostra uma foto com todos os washes aplicados em uma miniatura E eu acho isso bem legal, ajuda bastante pra quem for comprar e ainda tiver na dúvida sobre alguma cor Bom, vamos começar de cara aplicando o wash em uma miniatura que é pra isso que ele serve, né? E a gente precisa ver se ele vai cumprir esse papel de wash que é secar escuro nos recessos A aplicação dele eu achei muito boa, tranquila, como qualquer outro wash Tanto a fórmula antiga quanto essa fórmula nova se comportaram igual aqui nesse quesito Eu tô aplicando esse wash em grande quantidade com um pincel maior sem me preocupar muito Eu tô tentando só ficar ali na parte da saia, mas eu tô aplicando nela inteira Acho que vocês já repararam isso, mas esse que eu tô utilizando é o wash preto Enquanto a gente espera o preto secar, eu vou aplicar o wash marrom Numa miniatura que tem um pouco menos de recesso Ela tem umas áreas bem lisas e tem alguns recessos que são razoavelmente bem definidos Então ela é um bom mix pra gente ver o quanto tá tingindo, o quanto tá manchando e o quanto tá secando onde deve Eu novamente tô aplicando com o pincel bem carregado de wash Só que eu tô tentando pelo menos puxar pra o excesso mais óbvio não ficar onde não deve Puxar eu digo puxar um pouco dos excessos com o pincel, né? E direcionar eles um pouco melhor Mas eu vou aplicar em toda a capa dessa miniatura Isso é basicamente 90% da miniatura Bom, agora que secou a gente vai ter uma ideia melhor Bom, vocês estão vendo aqui que o preto, e eu apliquei já um verde também na pele dele Eu achei que o preto é uma das cores que mais tinge desse wash novo E as outras cores não tingem tanto assim Mas eu achei que ambas as cores secaram nos recessos como o esperado Outra coisa que eu tô fazendo é esse teste em cima do branco Que fica mais fácil pra filmar e vocês enxergarem exatamente onde tá secando mais claro E onde tá secando mais escuro Aqui eu apliquei num lugar bem liso com bastante áreas de pele Esse é o wash de tom de pele Eu só queria ver como ia ficar Obviamente que eu não aplicaria isso no branco quando eu tiver usando de verdade Mas uma coisa interessante que eu reparei fazendo esse teste É que esse wash tá secando bem uniforme Ele não tá ficando tão manchado quanto eu tava esperando que ele ia ficar Eu achei isso um ponto positivo E aqui eu já posso dar uma opinião de um ponto que eu não achei tão positivo Que foi certos washes eu achei muito claros E eu acho que vai ser difícil usar ele numa situação prática Por exemplo, o amarelo é um que só vai ficar bom em cima de uma cor branca Porque ele é muito claro O vermelho eu também achei muito claro Só que como o glaze daria pra usar ele Assim como o amarelo Mas como o wash mesmo Eu acho que ele não vai secar escuro nos recessos o suficiente Para ser usável em cima de uma outra cor que não seja branca Agora só pra vocês terem uma referência de cores Eu comparei com algumas cores equivalentes na Games Workshop Mas o Rafa me deixou bem explícito Que o wash não tem como objetivo ser igual ao da Games Workshop Ele quer fazer um produto que seja acessível E ele consiga vender por um preço barato E que obviamente cumpra o papel de wash Mas aqui vocês conseguem notar por exemplo Como o uvo amarelo e o vermelho da Games Workshop São bem mais escuros e por isso mais usáveis Ali o verde eu achei que tá bem pau a pau Em termos de cor assim E o azul também Só que os que eu achei mais usáveis Que vai ser com certeza os que mais vão vender São o preto, o marrom e o de tom de pele Mas já de antemão Eu falo pra vocês que tem um jeito muito simples De corrigir o wash verde, o azul e o vermelho Basta você misturar com o meio a meio do wash preto E a tonalidade vai ficar escura o suficiente Pra funcionar na maioria dos casos E você ainda pode dosar o quanto de preto você quer na mistura E aí você vai conseguir uma coisa bem específica Pro que você estiver fazendo É claro que eu acho que já deveria estar vindo do pote Pronto pra ser usado Mas a gente tem essa opção também E outra sugestão que eu posso dar pra vocês É misturar o amarelo com o marrom E você consegue chegar num tom bem parecido com o sépia Então fazendo misturas Dá pra começar a usar essas cores Tipo o amarelo, o vermelho, o azul e o verde E agora a hora da comparação do pega pra capar Eu achei essa miniatura boa pro teste Porque ela tem bastante áreas lisas E áreas com recesso bem definido E a gente pôde notar bem como se comportou Começando então com o primeiro Que é a nova fórmula da Arsenal Craft O segundo que é a fórmula antiga da Arsenal Craft E o terceiro que é o da Games Workshop Uma coisa que logo de cara já dá pra dizer É que o da Arsenal Craft é o que menos mancha a miniatura como um todo E por isso ele é um dos que tem o pigmento um pouco mais fraco Mas deixando um pouco de lado o da Games Workshop Focando no Cita Abreu contra o Arsenal Colors Parece que o da Arsenal tinge menos E marca tanto quanto o Cita Abreu A única cor que é um pouco diferente Eu acho que é a preta que tinge igual meio que nos três Mas no colorido eu achei que tem bastante diferença Nesse lance de tingimento Porém nos recessos eu achei que ficou bem pau a pau E aí vem agora qual vai ser o seu uso Se pro seu uso é mais útil que a miniatura Tinge a menos e foque mais no recesso O Arsenal Colors vai te ajudar mais Se você curte que tinge mais a miniatura Não vai ter muito o que fazer Porque a fórmula antiga não existe mais pra comprar Aí sua opção vai ter que ser ir pra um Games Workshop E já pagar um valor mais alto E ter que importar e tal Então pra resumir o review Eu vou dar os pontos que eu acho que merecem atenção E vocês vão poder tomar a sua decisão informada Porque tem algumas coisas ali que é questão de gosto Por exemplo, um ponto que eu achei negativo Que são a que eu já falei Algumas cores são muito claras como Wash Mas serviriam como Glaze Tá certo que eu mostrei como, entre aspas, corrigir isso Mas você teria que comprar dois potinhos pra gerar um, né Enfim, deveria vir pronto direto do pote, eu sei Por isso eu tô deixando como ponto negativo Mas com a ressalva de É possível se arrumar e contornar a situação Um ponto que eu acho neutro Que depende da pessoa é Que esse Wash ele tinge menos no geral Tem gente que vai gostar disso Tem gente que não vai gostar disso De ponto positivo, eu achei que ele é bem barato Pelo que ele tá oferecendo Tá na faixa de uns 10 reais aí E ele tinge de maneira uniforme Isso eu achei bem legal mesmo Pode ser bem útil Agora de pontos pessoais Eu acho que eu vou ficar mais no Wash preto e no marrom Acho que vão ser os que eu mais vou usar no final das contas Mas eu também vejo o Wash de tom de pele indo muito bem E sendo usado por muitas pessoas Porque é um tom bem útil de se ter O verde e o azul vão ser mais situacionais E o vermelho e o amarelo só se for como o Glaze mesmo A menos é claro que você esteja disposto a misturar os Wash como eu sugeri Aí a conversa muda um pouco Uma coisa bem legal é que esse Wash vem com agitador dentro Eu achei esse toque bem legal E em relação ao papel de Wash Ambos os três que eu testei Cumprem o papel bem Então independente de qual vocês preferirem e conseguirem achar Vão estar bem servidos com o Wash que pelo menos cumpre o que tá se propondo a fazer Lembrando que apesar de eu ter recebido esses Wash de graça Eu estou dando a minha opinião E esse vídeo não está sendo aprovado ou pré-aprovado Tudo que tá aqui é o que eu acho mesmo E uma coisa interessante de lembrar vocês Que os padrinhos do Pintando Miniaturas com Recompensa Pintor Amador pra cima Tem 10% de desconto na Arsenal Craft Talvez essa seja uma boa hora de usar isso E com isso eu vou ficando por aqui Abração e até mais! Música Música